Poxa, aceitei, aceitei O NPC vem arrombado, não quer Não quer respeitar nem a polícia Peguei o carro da polícia aqui, tô Encostei aqui no caminhão A mulher que tava dirigindo o caminhão Mastrando ele pra mim Aí explodi o caminhão dela Pra largar do seu bicho Arrombou 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 Então dá pra largar o caminhão